Durante os últimos 8 anos aqui, assegurado de AZV, a mesura paga mais prima na AZV, o governo impõe essa aqui como medida para assegurar que a BAY paga mais prima, não somente essa aqui, mas nos últimos 2 anos aqui também, a gente tem o país aqui, a mesura vai pagar mais na BAY AZV, assim aqui, Mike e Man não acumplam a sua promessa de campanha, o povo está pagando 2% na BAY AZV, total, a BAY BIO abriu 3.5%, anteriormente nos 5 pontos no mês, Kiko é assegurado de AZV e da Raya a cambio de aumento de prima que está pagando e de introdução de BAY AZV de 2%. Kiko é assegurado da Raya, assegurado da Raya maltrato de AZV, passou AZV a cortar de paquete básico, agora que está donando remédio genérico, sem papel de trato que está donando, no cidadão, com ester e ajuda de AZV. Tem 3 casos que o meu colega Glamber Cruz a elaborar, em qualquer caso, de BAY BELUNA, que está pedindo ajuda, não desde a UO, que está ganando um caminho de cruz para a Raya que está com o CUP, que cuida o médico que é BAY BAY AZV aqui, passou para o meu irmão, no caso aqui, a placa está mais importante que a vida de um ser humano, passou a não fazer nenhum esforço para ajudar a BAY 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 AZV aqui. Ele aguarda o Nengá, tem o caso atual de senhora Nathalie Lin, com o CUP, com o CUP, que está ganhando um caminho de cruz, também, para a Raya e o cuido médico, está assegurado, está pagando a Toulouse, a prima de AZV, então, essa peticão, para o cuido médico, com o direito de BAY BAY, também está em ordenamento, e que mesmo pretexto, com um experimento médico, e AZV, não está com o risco, e tem 3 casos, senhora Lizette de La Rose, que também está em ordenamento, e a pergunta está na, para o meu menino, que está no BAY, para que o assegurado, não está pagando a Toulouse, para que o que vai aumentar, a prima de AZV, para que o que vai introduzir, bem AZV, então, agora, o assegurado, não está com o cuido médico, tudo está em ordenamento, e está buscando argumentos, com o caso aqui, não está válido, para nós, de MEP, é vida de ser humano, está pagando, mais que placa, é maior de Baby Luna, apresentar, diferente, diferente argumento, de especialista, na América, para justificar, o cuido médico, do caso, da senhora Nathalie, mesmo com isso, agora, para nós, todos os casos aqui, todos os cidadãos aqui, têm o direito, de viver, para nós, e ser humano, está mais importante, que a placa, mas o que é humano, está preferado, de ir com a placa, do Green Corridor, do Otivoss Boulevard, cumprir, que é peticão, de assegurado na AAC, e não somente, se aqui, tem que ir com o dinheiro, se não, o negócio, que você veio, a convertir, isso mesmo, está simplesmente, abusando, abusando de fundo, no público.